Bailarino apontado como pivô da separação da Lecha e do Guimê Resolveu fazer um desabafo, por quê? Você lembra que surgiu um bailarino Que falaram que ele saiu com a Lecha E aí o MC Guimê ficou chateado Terminaram, separaram e tal Esse bailarino fez um desabafo agora porque ele foi demitido Ele já tinha sido demitido do balé da Lecha Aí ele conseguiu um novo emprego num programa de TV Só que agora ele disse que foi mandado embora do programa Porque a cantora, a Lecha, teria pedido a cabeça dele, Fabiola Olha, tem ele falando, tem a Lecha falando Vamos ver o que ela vai dizer Essa história começou quando a gente mostrou aqui Que o MC Guimê acabou o casamento com a Lecha Quando ele recebeu um vídeo comprometedor da cantora Com esse bailarino que era da equipe dela O bailarino é o Gabriel Felinto Depois disso ele foi demitido da equipe da Lecha Mas pouco tempo depois ele conseguiu um emprego Um novo emprego num programa de TV Aí tá, tudo parecia bem Até a Lecha ser convidada pra cantar nesse programa de TV E a gente vai mostrar agora Esse bailarino desabafando, contando sobre a nova demissão E falando que a Lecha teria pedido a cabeça dele Pediu a cabeça dele? Vamos ver Acabei de descobrir que pediram pra me desligarem do trabalho Porque não iam conseguir trabalhar junto comigo, do meu lado Aí pediram pra me demitir Pra me demitir não, me desligar, né? Não participar desse projeto Eu não vou participar, tô voltando pra casa agora Vim hoje fazer prova de figurino E ensaiar, não vou mais Tô indo pra casa agora Adivinha Quem não vai conseguir trabalhar comigo E pedir pra me demitir A pessoa que o Brasil todo ama, né? De simpatia, de popularidade, de boazinha Mano, que loucura, mano As pessoas, papo reto Porque elas podem prejudicar as outras Podem ter certeza que elas vão fazer isso É pesado o que ele falou Ela fez isso, gente Mas já perguntaram pra ela se ela fez realmente isso ou não? Ela vai responder A gente vai mostrar a resposta da Lecha agora Ela se defendeu Falando que não pediu a cabeça do bailarino Que o único pedido que ela fez Foi não ter o Gabriel ao lado dela durante a gravação Então uma parte da história ela admite Olha a Lecha falando A imagem da pessoa tá ali do meu lado O que que ia acontecer? Ia viralizar de uma maneira completamente negativa Não cheguei e não falei Gente, se a pessoa estiver aqui Não foi nada disso Foi na maior educação do planeta Terra Eu não me dou bem com ele, gente Então eu só falei assim Poxa, só nesse meu momento Pode só trocar Só ser outra coisa Só nesse momento Gente, pode fazer os musicais Eu não quero atrasar a vida de ninguém Só pedi Porque naquele momento Gentileza Só de trocar Só de... Só isso Foi a única coisa que eu pedi Só isso Pra que o do bailarino entrasse Só isso Que ele fizesse o musical Que ele brilhe Eu não quero atrasar a vida de ninguém Gente, eu juro Quando me falaram Que ele já tinha ido embora Eu falei Meu Deus Aí falaram assim Não, tá tudo bem Vai receber o coche dele Me tranquilizaram Enfim Eu ainda olhei pra minha amiga Bárbara E falei Amiga Isso vai soar mal Vai dar ruim Eu não tenho esse poder De demitir ninguém Gente Eu não imagino Pelo amor de Deus Foi somente um pedido E naquele meu momento E só mais nada Tá aí, minha gente Já entendi Ah, o quê? Você sabe que eu faço leitura corporal Ah, então faça O receio dela Ela vê o cara ali Durante o programa de televisão E tem uma recaída Ela ainda é apaixonada pelo cara E o seguinte Quando você é apaixonado por alguém Se você vê a pessoa na sua frente A sua vontade É de dar um beijo Na boca Então é o seguinte A Lecha Ela tá com medo De ter uma recaída Você acha que ela pediu A cabeça dele, então? Não, ela pediu Pro cara não ficar perto Pra não ficar perto Não pediu a cabeça do cara Pode transferir o cara Pra um outro programa Mas ela ainda gosta do cara Ah, então ela tem uma queda O que é isso que tá do teu lado aí, ó Ah, eu trouxe a solução Essa situação assim De recaída Às vezes você ainda gosta de alguém Essa aqui é a Fabiulinha Love Dancer Exatamente Sou eu? É a inteligência artificial Da Fabiula Hyper Que faz a dança do amor Essa aqui é a dança do amor É, exatamente Já dá pra mim, então Já que sou eu É, mas eu trouxe pra você É a sua inteligência artificial Você vai me dar Você tá apaixonada? Eu tô Você está apaixonada? Só a Keyla Gimenez Rouve pra mim que você tá namorando Então eu vou dar pra você Se você tá apaixonada Eu vou dar pra você Você me deu? É? Eu amei esse negócio aí Ele trouxe de bugiganga Do Japão A Keyla é muito fofoqueira Ele trouxe de bugiganga Do Japão Você não acredita A Keyla Gimenez Eu gravei com ela hoje Ele falou que ele tá namorando Desliga isso aqui Onde que desliga isso aqui Ela fica dançando Até o fim do balanço Vamos lá É lógico